Olá, seres vivos, tudo bem? Eu, professor Bonfim, professor de matemática, estamos aqui para darmos prosseguimento aos nossos exercícios do Enem, mas antes de mais nada, não esqueça de visitar nossa página no YouTube, Enem por Matheus Prado, beleza? O Pantanal é um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil, é uma área, é a maior área úmida continental do planeta, com aproximadamente 210 mil quilômetros quadrados, sendo 140 mil quilômetros quadrados em território brasileiro, dois terços, né? Cobrindo parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as chuvas fortes são comuns nessa região, o equilíbrio desse ecossistema depende basicamente do fluxo de entrada e saída de enchentes, as cheias chegam a cobrir dois terços da área pantaneira, durante o período chuvoso, a área alegada pelas enchentes pode chegar a um valor aproximado de, toma cuidado que aqui ele está falando do todo e não somente com relação ao território nacional e o cara erra exercício besta assim. A área total úmida, 210 mil quilômetros quadrados, a área nacional corresponde a 140 mil quilômetros quadrados. Qual é a área total que ele quer? O cálculo em cima do que? Da área total. Ah, e se fosse da brasileira ou do território nacional? Ele teria especificado. Ele não especificou, você vai pegar a área total. Ora, dois terços vezes 210 mil corresponde a 140 mil quilômetros quadrados. Ah, corresponde à área nacional total? Significa que é toda a área nacional que é alagada? Não. Tem área de outros países que fica alagada. Toma cuidado com isso, a interpretação de texto. Beleza? Esse 140 coincide com esse. Não tem nada a ver um com o outro. Ah, é 140 daqui? Não, não é. Tudo bem, pessoal? Isso nos dá alternativa C, C de Corinthians, C de campeão, C de até a próxima. Mas antes de mais nada, não se esqueça de visitar nossa página na internet www.guienem.org.br. Lá damos dicas, sugestões, fazemos comentários sobre o Enem. Tudo bem, pessoal? Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto